O final do ano está chegando e aos poucos o clima de Natal vai invadindo as ruas e enfeitando a cidade. A Secretaria de Obras e Vias Públicas já está preparando a cidade para as comemorações de final de ano. As árvores da Praça Prudente de Moraes já estão enfeitadas com lâmpadas coloridas que caem das copas, como decorações em árvores de Natal. Todo ano, a praça também recebe iluminação no coreto e o presépio, que ficará embaixo de uma árvore formada por cordões de luz. E nas entradas serão montados portais natalinos também iluminados. Toda essa decoração se estende a ruas e avenidas da cidade, como a 24 de maio e a 15 de novembro e a Avenida Ário Barnabé. A previsão é de que a iluminação seja ligada no dia 28 de novembro. Legenda Adriana Zanotto